Como digo ao meu coração Que você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim Do dia seguinte e do fim E no seu lugar ou na noite Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem voar Pode levar a minha razão de viver Depois de tudo que eu quis E me entregava feliz Era um momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão? Vamos pro querido! Essa cor das noites em vão Todas são vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver essa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte e do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Coração que não tem Pode levar a minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era um momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Vou pro sereno Faz barilho aí, galera Eu tô te vendo também Tô te vendo, hein Obrigado, gente Obrigado, vou pro sereno